Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos próximos aí do lançamento do Lords of the Fallen Com o jogo saindo agora dia 13 e para todas as plataformas com exceção do Switch Então tipo, antiga e nova geração vão receber o jogo PS4, 5, Xbox Series, Xbox One, etc PC e por aí vai, tá? Então nós vamos comentar um pouquinho sobre o jogo porque esse aqui, junto com o Lords of P Eu acho que serão dois ali, entre aspas, concorrentes, né? Que vão talvez brigar pelos melhores Souls-like do ano Pelo menos essa é a esperança que temos também com o Lords of the Fallen Vamos comentar sobre isso aqui então, sobre o jogo Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aí no canal e vambora para o vídeo Bem, o Lords of the Fallen, ele é um sucessor espiritual do jogo lá de 2014, tá? E se passa mil anos após, ele é um reboot, tá? Então esqueça Lords of the Fallen de 2014, não precisa ter jogado, nada disso Pode jogar normalmente aí, que esse jogo vai ser uma reformulação na franquia Como um todo, tá? A principal mecânica de Lords of the Fallen está na questão dos dois reinos E eu acredito que esse é o maior diferencial do jogo Que é o reino de Axiom e o reino de Umbral Esses dois reinos é como se fosse um reino de luz e um reino meio que das trevas, tá? Então a gente pode alternar entre esses dois reinos A gente pode utilizar inclusive uma lanterna que tem Para a gente visualizar o que tem no outro reino Sem necessariamente ficar trocando entre eles E existem diversas peculiaridades entre ambos os reinos Existem momentos, por exemplo, que um caminho está bloqueado Mas que no outro reino aquele caminho está aberto Então você pode transitar e trocar entre eles Você tem vidas nesse jogo Então, por exemplo, se você falecer estando no reino da luz, né? Axiom Você renasce no reino de Umbral E aí você ainda tem meio que uma chance Uma segunda chance de sobreviver Você pode também, né? Alternar forçadamente entre esses reinos E, entretanto, você meio que vai sacrificar essa sua vida E vai para o reino Umbral Então você pode alternar entre os reinos Mas para você voltar do reino Umbral Para o reino de Axiom não é tão fácil assim Você precisa tecnicamente acessar um checkpoint Até onde a gente viu apenas dessa forma Indo nos pontos ali, como se fossem as bonfares do jogo Acessando esses checkpoints E aí você volta para o reino de Axiom Se assim você quiser Então você não pode ficar transitando aleatoriamente Mas você pode forçar ir para o reino das trevas ali Mas para voltar o da luz É um pouquinho mais burocrático O jogo, né? Como era uma das críticas principais do Lords of the Fallen Ele vai ter um combate muito mais rápido A gente consegue ver um combate que está bem mais frenético Está no ritmo ali, Souls, que a gente tem Dark Souls, por exemplo A gente tem diversos tipos de armas variadas Arremessáveis E a gente tem, além da esquiva, o parry Que são dois parrys O parry que a gente tem usando a arma mesmo Defendendo com a arma no tempo ali correto A gente executa um parry Que pode quebrar a postura do inimigo E a gente poder dar um ataque crítico Mas a gente também tem um parry de escudo Que é igual o parry do Dark Souls, né? Que a gente utiliza o próprio escudo E tem aquele time da animação do escudo Para você executar o parry, tá? Então existem esses dois tipos de parry aí Confirmados até agora Uma mecânica também é que a gente pode utilizar Isso aí tudo faz parte do combate Então a gente tem a própria lanterna Que faz uso também do combate aí pra gente Existem três tipos de magias Que são Arrogar, Radiante e Umbral Elas funcionam se eu for fazer um comparativo Com Souls, tipo Piromancia Magias e as magias lá de fé, né? Então os sortilégios Então a gente tem esses três tipos Uma, por exemplo, é até meio que focado nisso Na luz e tal Outra na escuridão, né? Que é Radiante na luz Umbral, escuridão E Arrogar Que ela é focada Como se fosse as piromancias São as magias de fogo E cada uma Aparentemente tem a sua forma de ser catalisada Então você não pode utilizar Com o mesmo tipo de catalisador Essas magias É muito parecido com o Souls ali Pra quem lembra aí certinho A gente tem também a variação de armas Que é uma característica dos jogos E aqui a gente consegue ver Existem tipo Armas de punhos, né? Que são tipo As garrinhas que a gente tem Armas de duas mãos Machadinho Armas de uma mão Espadinha A gente vê que existem diversos e diversos tipos E mais tipos diferentes de armichas aí Pro jogador, tá? Que preenche diversos tipos de gostos diferentes Inclusive as armas elas possuem O status muito parecido com o Dark Souls Elas tem a letrinha ali, né? Por exemplo Ah, você tem A em força Então é uma arma que escala melhor com força E ainda também Tem requisitos de status pra usar Então tem arma que você vai ter que ter Um determinado nível de força Um determinado nível de destreza Senão você não vai conseguir empunhar aquela arma De uma forma efetiva Talvez até consiga empunhar ela Mas você é penalizado por causa disso Uma grande característica de Lords of the Fallen Por exemplo É o design dos bosses, cara Muitos dos chefes que a gente viu Eles parecem muito legais Até dos inimigos também, né? Mas os chefes muito bacanas E a grande maioria deles vai ter duas fases Isso aí foi falado E a gente consegue ver que as fases são criativas O design é criativo Tem um bichão lá de fogo Que sai uma mão de dentro dele É muito da hora Tem outro que é um guerreiro lá Que ele meio que se auto-sacrifica lá Pra poder ficar na segunda forma bolada Ou tem aquela mina lá Que vira com aquelas asias de anjo Enfim, o design dos chefes, né? E os chefes por si só E a segunda fase deles Parecem muito únicas E muito criativas É algo que chama muita atenção Como um ponto muito bacana desse jogo Os bichos tão feios Os bichos tão maneiros E dá aquela sensação de intimidação mesmo Eu achei que ficaram muito bacanas A gente consegue perceber Mais ou menos uma variedade de inimigos Que parece boa Mas eu não vou me iludir com isso No Lies of P Parecia ter muita variedade de inimigos E a variedade Era um dos pontos negativos do jogo Então não vou colocar muito Minha mão no fogo Mas pelos inimigos que a gente viu Eles parecem ser bem únicos E criativos Muitos deles no mapa, né? Mas a gente precisa jogar realmente Infelizmente Isso é algo Meio complicado de se ver, né? O jogo vai ter co-op, tá? Então a gente pode chamar amigos Ou a gente também pode chamar pessoas aleatórias E a gente vai ter o combate Em co-op, tá? A gente pode chamar Ali eu acredito que seja Nos pontos, nos checkpoints Ou talvez tenha Alguns pontos específicos Também que a gente vai poder Chamar essas pessoas Para auxiliar a gente Em combate, tá? Pode ser que a gente também tenha NPCs que auxiliem a gente Assim como no Dark Souls Os espíritos normais Que vão fazer Esse auxílio brabo E bem Nós temos 10 classes aí Que foram confirmadas Pelo jogo, tá? Vale lembrar que as classes Funcionam muito parecidas Com o Dark Souls, tá? Então A gente vai ter a classe E a classe ela só define Basicamente os itens iniciais E os status que a gente começa Mas nada impede da gente Mudar totalmente o rumo Do que a gente começou, né? Então ela só é Às vezes um facilitador Ou uma opção de escolha Mesmo você escolher Quais itens você prefere, né? Então a gente tem, por exemplo O Black Feather Que é o patrulheiro, né? Que ele começa com arco Arco e flechas, por exemplo Escudo leve Armadura média É focado ali Alguns ataques à distância, né? Armaduras leves e tal A gente tem o Condenado Que é a clássica classe aí Sofredora Que é aquela classe Que começa com itens bem fracos Que começa com Tipo, os status todos no baixo, né? É aquela classe A classe mais difícil, né? Que geralmente a galera pega Que era o The Private Então a gente tem essa classe Que começa com pouca armadura Ou com nenhuma armadura, né? E que é geralmente Pra galera que ou quer buscar Uma dificuldade maior no início, né? Ou quer moldar aquela sua build Do seu jeitinho A gente tem o Cruzado Sombrio Que é uma classe Que vem apenas na edição Deluxe, tá? E é uma classe bem estilosa Por sinal, né? E ela é uma classe Que foca bastante Dando corpo a corpo E força, né? Ela começa com a espada larga Armadura pesada do Cruzado Tá? E ela é... Assim, você vai poder pegar Os itens dessa classe, tá? Ela só é uma classe inicial mesmo Um conjunto de inicial Que você pega na Deluxe Mas as armaduras As armas Tudo você pode pegar depois E se você quiser fazer Essa armadura aí Do Cruzado Que você tá vendo Você vai poder fazer Só não no início Isso vai ser algo Da edição Deluxe A gente tem o Perseguidor Exilado, tá? Que é uma classe aí Focada em adaguinhas De arremesso, né? Usa duas adagas E uma armadura média Ela é bem focada Ali em agilidade E resistência Pro jogador A gente tem o Cavaleiro Sagrado Que usa espada E escudo, né? E armadura pesada E, né? Foca bastante em vitalidade Resistência HP e estamina, né? E também pode utilizar ali Agilidade Pode utilizar alabarda Lança, por exemplo E utilizar os próprios feitiços radiantes Que são os feitiços de luz A gente tem a Infantaria Mondstadt Que usa lança e escudo leve E armadura pesada, tá? E você tem uma boa liberdade De ir pra vários caminhos Aqui também Devido aos status iniciais A gente tem um Pregador de Orien Que ele utiliza Martelo, escudo de luz E um Catalizador de Radiante Então ele é focado Em magias, né? Radiantes Como se fosse ali As magias de fé Então ele é focado em cura Buffs, etc, tá? Então a gente vai ter um foco Bastante nisso daí Temos o Guerrilheiro Que ele começa ali Com um Mangual E utiliza uma besta também Tá? E armadura pesada Ele tem uma ótima defesa Mas também tem bastante Agilidade ali Pra poder derrotar os inimigos Temos o Cultista Pírico O Cultista Pírico Não é nada mais nada menos Que o nosso Piromante Então ele começa com Cajados E o Catalizador de Magias De Fogo E uma armadura Média de status Aí focado Para esse tipo de build Nós temos o de Gunders Warwolf Que é uma classe especializada Em espada longa Machados de arremesso E armadura média Tá focado aí Bastante Em utilizar Bastante Força E tem uma defesa Mediana aí Então essas são as classes Confirmadas aí Que nós temos No Lords of the Fallen São bem bacanas Bem estilosas Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Qual delas você vai escolher Mas meus queridos Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo do Popó Até a próxima E tchau